Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country E vou continuar, aqui, vamos no chefão agora, que é esse cara, aqui, olá senhor cara Ai, ele é o ratão, esse rato estranhão de novo, ele voltou, só que agora ele está um pouquinho mais Complicadinho, pode-se dizer, ai meu Deus, sai de mim Tá, mais um golpe, eu acho que ele morre, sai de mim E foi, é, isso aí Uh, rapidinho, já começamos bem agitado esse episódio de hoje, hein Deixa eu me arrumar aqui, ai, que eu comecei a gravar do nada, que eu simplesmente fui e apertei E vamos para o próximo mundo, que é esse aqui, Indústrias Cremes C-C-C-S-A Tambor de óleo, primeira fase Seria a fase da fábrica, né E essa fase, ela é... É o quê? Como eu dizia Essa fase, ela é a primeira da fábrica, eu acho, que não teve nenhuma de fábrica ainda Bom E começa a complicar o jogo Aqui começa a complicar, aliás, peguem esse TNT aqui E taquem nesse barriozinho aqui E aqui tem um bônus E também nessa fase aqui tem um bônus bem traiçoeiro Muito traiçoeiro, tem uma vida, quer uma vida Então vamos tentar pegar a vida Ah, peguei Porque por algum motivo eu estou bem ruim de vida, sabe Acho que é porque eu sou ruim no jogo mesmo, né Vou lá, opa, cuidado aí E eu estou com vidas bem escassas Eu devia estar com 99 já, mas É, eu sou muito ruim nesse jogo Ai, ai, tá Deixa eu trocar aqui pro Didi, um pouquinho Que eu vou precisar dele pro próximo bônus Aqui Peguem esse aqui Essa TNT e taquem aqui E nesse bônus aqui tem uma coisa bem peculiar Se você pegar uma banana apenas Aquela bananinha solitária Ali Ou melhor, acertar as três, né Aqui E Aqui Você vai ganhar um barril E com esse barril você tem que pular aqui E acertar a parede pra gente pegar um segundo bônus dentro do bônus E se eu não me engano Esse bônus aqui conta também Se você quer o 100% Então você tem que pegar E é bom com o Didi Porque ele segura o barril na lateral E aí você tem que pular na parede Pra 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 pegar aqui esse bônus Se você fizer de qualquer outro jeito Ele simplesmente vai estourar o barril na parede E Vai fazer a dança da vitória E você não vai conseguir entrar nesse bônus Então você tem que pular e cair bem assim Do lado Aqui vai ter um bônus Que a gente vai ter que acertar essas As letras Formando Donkey Kong Country Pra ganhar vidas Porque vidas são boas Muitas vidas Muitas vidas Mais um Como eu disse Esse aqui é treceiro E eu errei o último Putz Que droga Eu ia ganhar acho que 3 vidas né O balãozinho azul Mas que coisa Mas tudo bem Vambora Se eu não me engano Acho que só tem mais um bônus nessa fase Então São 3 Aqui Mas é isso aí Vambora Ratinho Ratinho Estamos acabando o jogo Quase Eu acho que tem mais um mundo Se eu não me engano Deve ter mais um mundo sim Esse aqui então não é o último mundo Esse aqui é o penúltimo mundo Porque tem mais dois chefões Que eu me lembro bem E cada chefão é de um mundo né E eu tô passando muito rápido aqui Que eu nem tô olhando Tô pulando que nem um maluco Daqui a pouco eu vou Tomar um hit aqui Oi Aí ó Falei Tava escrito Tem que tomar mais cuidado Ah Meio da fase Pelo menos Ah Aqui tem um negócio Pera aí Se a gente pular aqui E pular aqui Aqui vai ter o barril do DK Vamos pegar o Didi de novo Você é um cara chato Morre aí Aqui começam esses barris de óleo de fogo Aqui eles começarem a apagar também Aqui vai ser traiçoeiro Eu vou mudar Pera aí Vamos matar esse filho da mãe aqui Muito bem Pegar esse barril aqui Pera Vamos deixar ele aqui Vamos matar esses dois aqui Senão eles vão atrapalhar a gente E aqui tem o último bônus da fase Ah é Isso aqui eu vi num vídeo Da estratégia Nesses bônus que tem os barris assim Um do lado do outro Se você ficar apertando o botão direto Assim de você estourar o barril Sair o barril Que seria eu acho que o Y No Super Nintendo Ele vai soltando assim rapidamente Então você diretão já vai passando tudo Sem problema nenhum O que é bom saber E aqui tem esses negócios na frente Atrapalhando a visão Ai quase Opa Toma cuidado filho Pequeno Diddy Kong Isso Aqui tem que esperar E dar uma apagadinha O fogo Aqui tem o cara do barril Esses caras do barril aqui Começam a ficar muito chatos Ah Viu Tá perto do final Agora só tem o último caminhada Ai caramba Essa caminhada é complicadinha Aqui é um Dois Três Ficou Pulou Pulou Um pneu no meio do ar Faz todo sentido isso Um pneu no meio do nada Tá um Dois Três Ficou Pulamos Pulamos Mais um pneu no meio do ar Cuidado pra não cair Isso Beleza Um Dois Três Pulamos Pulamos Ui Tá Quero pegar aquilo ali Não Eu quero Tá Eu acho que vou ter que pular em cima Aqui Tem um Ah o G Ah só o G Achei que ia ter mais alguma coisa E o final da fase Tá bom Dane-se Essas fases estão começando a ficar bem longas também Agora é no final do jogo Conseguimos Tambor de olhos Sim Trilho Tric-Tec Tric-Tec Essa fase é chatinha Você passa praticamente a fase toda dentro desse negócio aqui Ai meu Deus Nossa Pulei ali sem querer Nesse negócio aqui Mas essa aqui não é a pior Vai ter uma fase no futuro Vai ter uma fase no futuro no último mundo Parecidíssima com essa fase aqui Com esse mesmo trilhozinho Só que aí a gente vai ter tipo um contador embaixo né Da plataforma Então a gente vai ter um tempo Nela O que vai ser mais complicado ainda Mas isso não vem ao caso Deixa eu trocar pro Não dá pra trocar pro Diddy aqui Porque seria bom Eu trocar pra ele Mas eu não consigo em cima dessa plataforma chata Ai Pronto Consegui trocar pro Diddy Ok Muito obrigado jogo Você me facilitou a vida Ui Aqui tem que tomar muito cuidado com esses Avestruzes aí Avestruzes Abutres Avestruzes Nossa Onde é que eu tirei avestruz São abutres Tem que tomar muito cuidado aqui Com esses Filhos da mãe que ficam tacando Nozes na gente Sei lá o que é isso Parece nozes Ok Um Dois Beleza E aqui estamos perto daqui De um bônus Que a gente tem que fazer isso aqui E esse é o primeiro bônus da fase Que vai ser essa plataforminha aqui Pra gente pegar bananas E tudo mais Eu vou pegar só uma vida aqui Pronto Já é o bastante Só cair Aqui já vai estar o meio da fase também O próximo bônus Tá um pouco mais pra frente Então Por enquanto Dá pra gente Relaxar Mas que porcaria Não sei como é que eu não morri ainda Nesse Esse Ai Nessa fase Tipo de morrer Morrer mesmo Oi Oi Aqui Eu lembro que é numa subidinha A gente tem que tomar cuidado Será que Aqui 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 Isso Cuidado aqui Bônus É assim que você pega esse Se eu não me engano Vai ter um mais no final Esse Clap Trap Aqui roxinho Ele pula Quando a gente pula Olha lá Opa 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 Mas ele é a mesma coisa Pegar as bananinhas E tudo mais Opa Ok Tá Vou sair logo Vai Pode Morde eu Morde eu Isso Tá bom Vamos terminar logo Essa fase aqui Ela já tá ocupando muito tempo Nossa Opa Cuidado aí Sempre tomando muito cuidado Eu sou um retardado Eu sou um retardado Ah Falo pra tomar cuidado Mas eu mesmo não tenho Ficar aqui na ponta Isso Tá Aqui Beleza Ficar mais pra ponta Aqui Que eles vão cair tudo ali na frente Isso Beleza Agora a gente não precisa pegar mais o bônus Que a gente já pegou já Lembrando né Esse aqui Esse bônus aqui Apesar que seria interessante pegar ele Acho que não Não dá pra pegar por aqui Por baixo Só daquele jeito mesmo Tá Aqui tá vindo uns infeliz Sai pra lá Tomar cuidado com você Muito bem O último bônus dessa fase Tá lá no final Então a gente não precisa se preocupar Você Filho da mãe Tá Eu tenho que tomar cuidado com você Sou burro né Muito burro Ah Vamos de novo Tá Cai aí Tô bem Cai aí Cai aí Rapidinho Rapidinho Ai Eu sou burro Caramba Sou muito burro Tá Se eu morrer mais uma vez Eu corto Essa porcaria Tá faltando Eu cortar as coisas aqui Tá Você sai pra lá Você vai vir também Cai aí Isso Pegamos o Didi Kong Novamente Agora vamos tentar não ser idiotas Muito bem Você já era Tomar cuidado aqui Com você Isso Cai aí Foi aqui que eu Aí Pronto Beleza Aqui vai começar a cair de novo Esses bichos Tem abelha Tem tudo aqui Nesse mundo aqui O jogo começa a falar Caramba Você Chegou até aqui Agora morre Tá Passando esse cara aqui A gente Praticamente terminou a fase Ok Tem mais uma Uma abelhinha Pra passar E esse cara aí Então vou ficar aqui Pra ponta Ok Cai logo Isso Muito bem Aqui ainda vai ter mais um Esse Malditinho aqui A gente tem que matar ele E aqui tem o último bônus Com o negocinho do sapo Que eu não vou pegar Porque eu não quero Não quero mais perder tempo Com esses bônus aí Eu vou tentar pegar o balão azul Isso Azul Azul Ok Ah essas músicas são muito legais E terminamos a fase Muito bem Pegamos tudo Pegamos tudo Deixa eu ver aqui Opa Minério elevado Essa é a próxima fase Deixa eu ver se só Tambor de óleo ok Tric-tac ok Minério elevado Que eu não sei porque Se chama minério elevado Só porque tem elevadores Aqui no começo já Peguem essa corda aqui E tem o bônus aqui Tem que dar um pulinho Bem traiçoeiro Eu também não quero saber disso aqui Sai pra lá Beleza Tá bom já Ok Já acelerei tudo mesmo Dando a ser todo mundo É isso aí Vambora Tá Aqui tem umas Cobrinhas A letra K Ui Você Ok Opa Cuidado com essa cobrinha Tem bastante Cobras Vamos lá Bom não preciso pegar o bônus ali de novo Que eu já peguei Tentar pegar o K Aqui vai ter o malditinho Cadê você? Você mesmo Você é o malditinho Toma Tá Vamos tentar ir com mais calma aqui Opa Cuidado aí Aqui vai vir a cobra Venha Venha filha Isso Aqui vai vir outra Tô bem Se eu não me engano vai vir mais uma aí Mais um malditinho aqui Eu odeio esses Esses daqui Esses abutrizinhos Que ficam tacando Sementinha na gente Eu odeio eles Aqui tem esse inimigo aqui Que fica tacando coisa na gente também Desce aqui Que susto Malditazinha Tá Nossa gente Quer me acertar Tá e aqui tem um bônus Puxa vida Tem que tomar muito cuidado aqui Tá Vamos ficar por aqui Pulei Sobe 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 Tá Aqui Pula Aí peguei Aqui em cima tem mais um bônus Como eu disse da estratégia Não é essa É de ficar apertando o Y O Y O que seja Pra ficar saindo do barril logo Mas eu não fui muito feliz ali na hora Vamos dar uma roladinha de você E esses aqui são os elevados Que a fase quis dizer no começo Ou melhor No título Na verdade são elevadores De minério Bom É isso aí Morre aí É esses negócios aí E aqui Ai Opa Não Deixa aí Deixa ali Isso Deixa ali Deixa ali Não precisa Isso Ok Matar aqui a abelhinha Tomar sempre cuidado aqui Aí Belezinha Tá Aqui tem Coisa Ok Minha nossa Sempre esqueço Que eu não consigo matar Esses caras escondidas Tá Aqui a gente tem que dar um pulo Meio cego Aqui também Ui Achei que eu tinha morrido Por isso que eu até parei de falar Você seu malditinho Sim Eu te chamei de malditinho O que você vai fazer? Hum Tá Mais aqui Belezinha Opa Opa Morre aí Eu acho que só tem mais um bônus Nessa fase aqui Se eu não me engano Tá perto do final Tá perto do final Isso Tomar Mais cuidado aqui Ai meu Deus Ah Droga Já volto Muito bem Estou de volta Deu um corte Deu um corte Porque já tava bem longinho De onde eu tinha parado Então eu preferi dar o corte Pra nos poupar tempo Por que não Poupar tempo sempre é legal E esse malditinho aqui Esse aqui Esse é malditinho mesmo Tem que tomar muito cuidado Com esse cara Pegar um timing legal Aqui Ai meu Deus Dane-se Morreu 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 E aqui Antes de terminar a fase Ele tá o exit Desse aqui Pra passar o carro De som maldito Ou melhor Um cara Com um som maldito Porque eu não sei Por que deixar o som Nesse volume aí Mas Eu não sei se O microfone pegou Mas Tá passando aí E terminamos a fase É isso aí Pegamos tudo Mas é isso aí Que eu queria mostrar Pessoal Obrigado a todos vocês Que me acompanharam Vamos salvar o jogo E no próximo episódio A gente continua Com mais Zoukiko e Count Eu já tô com 78% Caramba Isso é muita coisa E no próximo episódio A gente vai pra última fase De água Do jogo Que é o lago imundo Que é a pior Essa é a pior Deixa eu só dar uma olhada Aqui Peguei 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 E essa fase É horrível Eu odeio essa fase É a pior fase da água Que tem no jogo Mas isso no próximo episódio Obrigado a todos vocês Que me acompanharam até aqui Não se esqueçam de avaliar o vídeo E nos vemos no próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu